Fala, galerinha, que acompanha o canal do Tio Jássico, olha o carnaval do Murilinho aí, brincou, farriou, no bloco de dois, e no final ficou chateado, acabou com a festa. Eita! Olha o pedinho, olha o pedinho! Aqui vai ficar tolo! Eita! Você quer até aqui, filho? Pronto, pode ir embora todo mundo. Acabou a festa. As bolinhas são minhas, tá?